E aí, tudo bem? O canal do Fabio Fidelix está no ar mais um vídeo por aqui para falar da mídia esportiva, para falar do Campeonato Paulista 2024, falar de Silvio Luiz e TV Record, tá certo? Então é isso, Silvio Luiz está garantido como narrador do Paulistão, mais uma vez, ali, pelo Grupo Record. Bom, esse é o canal do Fabio Fidelix, você gosta dos vídeos? Acompanha aí, então deixa seu like, porque isso ajuda bastante o crescimento do canal. Aproveita e faz a sua inscrição, porque não paga nada de graça inscrever-se. Gente, está chegando o Paulistão 2024, ele começa no dia 21 de janeiro e vai até o dia 7 de abril. Ó, antes de falar do Silvio Luiz, antes de falar da Record, é o seguinte, vou passar os grupos para dar aquela refrescada na memória, né? Os grupos do Campeonato Paulista, o formato é praticamente o mesmo, né? De outras temporadas. Nós temos no Grupo A, o Santos, o Ituano, o Santo André e a Portuguesa. É o Grupo A. Grupo B, Palmeiras, Água Santa, aliás, foi a final, né? Dessa temporada aqui, 2023, Palmeiras e Água Santa, teve até a narração do Kleber Machado, na Record, nas finais. Então, Palmeiras e Água Santa, Guarani e Ponte Preto. O pessoal de Campinas não gostou muito, né? O pessoal de Campinas não gostou muito neste sorteio, porque Guarani e Ponte caíram no mesmo grupo. Ou seja, eles só vão se enfrentar, só teremos um derby no Paulistão, se as duas equipes avançarem de fase. Porque o formato continua o mesmo. As equipes não se enfrentam, né? As equipes não se enfrentam dentro do grupo, porém, os dois primeiros classificados, aí sim, fazem o confronto na fase seguinte, na fase eliminatória. Então, Guarani e Ponte tem poucas chances. Mas, futebol é futebol, terão que eliminar Água Santa e terão que eliminar o Palmeiras na primeira fase. No grupo C, tem o Corinthians, o Bragantino, não, Red Bull Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira. E, finalmente, no grupo D, nessa primeira fase do Campeonato Paulista 2024, o São Paulo, com o São Bernardo, o Botafogo e o Grêmio Novo Horizontino. Bom, a Record tem a exclusividade em TV aberta, todo mundo sabe, e também tem sua transmissão lá no portal R7. E o Silvio Luiz já vem fazendo, aí nas últimas temporadas, esse trabalho alternativo, né? É uma transmissão de jogo alternativa, para quem não gosta da TV aberta, tal. De repente, o público mais jovem, pode ser. Então, o Silvio Luiz vai fazer, novamente, com aquela dupla, né? O Bola e o Carioca, né? O Bola e o Carioca, que eram do Pânico, né? Todo mundo conhece. E hoje, inclusive, os dois têm um podcast, né? Entrevistam muitas personalidades, no YouTube. Aliás, estão fazendo bastante sucesso, né? Os dois aí, Carioca e Bola. Então, Silvio Luiz e mais os dois humoristas. O Silvio Luiz que já não tem mais a energia, né? Já está com dificuldades. Eu acho que o Silvio Luiz, muita gente até questiona, né? Muita gente questiona por que o Silvio Luiz não narra na TV aberta. Por que não? Mas, eu penso assim, né? A minha opinião, gostaria de saber a sua. Acho que o Silvio Luiz é um dos principais narradores da história da TV brasileira, mas hoje já não tem a mesma força, o mesmo pique. Já está, né? Um pouquinho cansado já o Silvio Luiz com as suas dificuldades, né? Não tem a mesma agilidade. Então, ele faz trabalho alternativo com o Bola e com o Carioca no Portal R7. Quanto à TV aberta, né? O Record, por enquanto, nenhum nome foi informado, né? Nenhum nome foi anunciado. A Record acabou com o seu departamento esportivo, né? Só sobrou a Milena Ciribele, foi a única que sobrou do departamento esportivo. Então, está sem narrador, está sem comentarista e sem repórteres, né? Para cobertura do Campeonato Paulista, sem apresentadores também. Então, tudo isso vai ser organizado, né? Esses nomes serão contratados para o Campeonato Paulista. Serão contratações pontuais. Porque a Record não tem mais nenhum evento esportivo e pelo jeito, né? Não vai ter em 2024 só o Paulistão mesmo, porque a Globo está comprando tudo, né? Já comprou Copa América, já comprou Olimpíada, já comprou Eurocopa, já tem, né? Campeonato Brasileiro, como todo mundo sabe, né? Campeonato Brasileiro da Série A. Então, a Série B está na TV Bandeirantes, a Liga dos Campeões, por enquanto, está no SBT, Sul-Americana também no Sistema Brasileiro de Televisão. Então, o que sobrou para a Record? Não tem outros eventos esportivos, só o Campeonato Paulista. E, aliás, não sei se a Record vai continuar em 2025 com o Campeonato Paulista. Não sei. A gente não tem essa confirmação em 2024, ela vai fazer, mas vai ter que contratar profissionais. Ó, estou na área do Record. Tem muitos narradores bons por aí, comentaristas. O problema é que o cara não vai deixar uma ESPN, o cara tem um contrato, o cara dificilmente vai deixar um SBT para fazer o Campeonato Paulista da Record se não tem nenhuma perspectiva, né? Durante o ano, não tem outras datas, não tem outros eventos, outras competições. Então, fica bastante complicado. A Record vai ter que buscar aí uma equipe provisória, né? Para fazer apenas essa competição, o Campeonato Paulista 2024. Eu repito, né? Começa no dia 21 de janeiro e termina no dia 7 de abril. Esse ano teve aquela grande novidade, né? O Lucas Pereira, o narrador do Campeonato Paulista. E aí, de repente, quando o Cleber Machado é demitido da Rede Globo, rapidamente a Record foi lá e contratou o Cleber para fazer as duas partidas finais e deu bastante audiência, deu bastante repercussão, patrocínio e tal. Foi bom para a Record e bom para o Cleber Machado também. Aquelas duas finais entre Palmeiras e Água Santa. No final, o Verdão acabou ficando com o título. Vamos aguardar, então, o que vai acontecer em 2024 no Portal R7, né? Nessa narração alternativa. Mais uma vez, Silvio Luiz, Bola e Carioca. Já na TV aberta, não tem nenhuma definição de quem vai trabalhar, os profissionais que vão realizar as transmissões aí na Record TV, TV Record, como que é. Um grande abraço, até o próximo vídeo, manda a sua opinião aí, gostou do vídeo, deixa seu like e também manda ver sua inscrição, tá certo? Valeu!